Olha só, gente, eu fico muito feliz que vocês vieram comigo nesse rolê, tá? Eu acho que é até importante para a nossa saúde a gente parar um pouco com essas ideias de usar droga sempre, né? Eu acho que vai ser bom, tá? Obrigado por virem. Ah, que nada. A gente fica muito feliz de vir aqui visitar a sua vovózinha. Ela parece ser muito legal. É, pelo que tu falou, que ela sabe cozinhar. Eu já estou feliz de estar vindo aqui. É... Ela cozinha como os deuses, é verdade. Ela é uma ótima senhorinha, tá? Ela é calminha, tem o jeitinho dela, mas vocês vão se acostumar. Vai ser muito bom, muito bacana. Então tá bom. Ah, então é bom, então é bom. Se ela cozinha bem, já pensou seu cozinho? Já pensou meu cozinho? Já pensou? Como que é? Já pensou? É, deve ser bom, deve ser gostoso. Já pensou? Deve ser bom. Já pensou seu cozinho? Vocês estão falando muita besteirinha, vocês. Vocês estão falando palavrão. Mas como que é o nome da tua avó? É, eu não sei. O nome dela é bem comum. É Marta mesmo. Ah, Marta é um nome bonito, é um nome bonito, é um nome bonito. Não é um nome de velha, né? Geralmente o nome de velha é Jussara, sei lá. Vamos lá então, amigo. Vamos, vamos lá. Vocês estão prontos para essa aventura. Eu tô muito ansioso. Deve ser uma gostosa. Deve ser rica também, não é o casarão? Ela deixa até o farol do carro aceso sempre, porque ela não se importa com a bateria. Ela é muito rica. Tem até um farol ali, vermelho. Que porra de farol aquele, vermelho ali, enorme. É o polidense da avó dele, porque ela é gorda. Ah, que polidense, tá? Ela pode até ser gorda, mas ela não é puta. E aquele bagulho ali atrás, é o que? É, viajar para o submundo? Aqueles portais ali? Aquilo ali é, não sei, né? O pessoal da vizinhança fala que minha avó faz os rituais, mas eu acho que estão tudo viajando. Ela é uma doce de pessoa. É, ignora aquilo, vamos focar na janta, ela é muito boa nisso. Então bora. Ok, ok, vamos jantar tua avó, vamos jantar tua avó, quero comer. Filha da puta. Olha, porta até aberta. É, aqui é muito segura a região. Vovózinha. Vovó? Ô sua velha vagabunda. Que isso, cara? Tô aqui. Ah, que doce. Eu vou entrar, hein, vó. Que sapato grande, quem que andou por aqui, vovó? Você tá dando a pomba? Mas pode entrar, gente, não tem problema não, eu acho. Licença, licença, licença. Nossa, licença ventilador, cara. Caraca. Ah, isso aqui é, caralho, é brilho de ouro. High tech. O pessoal dizia que isso é tipo a marca do diabo, que ela faz uma projeção dependendo da luz que tranca o satanás. Nada a ver, nada a ver. Mas é besteira, besteira. Sai de perto aí, sai de perto aí dessa porra aí. Tá maluco? Tenho medo de barato, acho que eu não vou ter medo de ventilador. Né? Mas cadê sua avó? Oi, tá aqui. Oi, vovó. Nossa, ela... Sua avó dança bem, ela, pelo menos. Ela dança bastante, ela mesmo. Ela é feliz, ela. Isso não importa, eu acho. Eu acho que a sua avó não tá muito bem, não. Ela tá muito quieta. Oi, gente. Sua avó, eu acho que ela tem algum problema na garganta. Oi, gente. Eu amo minha avózinha, eu amo ela. Você viu que ela é uma avózinha? Uma senhora querida. Ela é bem curiosa. Poxa, você trouxe ela para dar galinha para a vovó? O que ela falou? O que ela falou? Não entendi o que ela falou. Dá galinha, pediu para... Dá galinha para ela. Galinha. Ai, vovó, eu acabei esquecendo. É verdade, eu pedi uma galinha, gente. Mas é para cozinhar, fiquem tranquilos. Ah, tá. Tem nenhuma ligação. É, fica tranquilo. E as vedas? Não, não. É que aqui cai muita luz, gente. É importante ter vela. Acho que acabou, né, vovó? Né, vovó, filha da puta, vovó? Sim, sim, acabou a luz. Quer dizer, não acabou ainda, vovó? Calma, então a percepção está trocada. Mas é que é a senhora velha fudida. Ela fica olhando no fundo. Calma aí. Vai para lá, vai para lá rapidinho. Fica ali do outro lado. Olha, não tem nada ali. Pode continuar. Continua falando com ela. Vai, à vontade. Mas é, tia. Eu sou teu netinho. Oi, netinho. Eu trouxe meus amiguinhos, vovó. Giano conheceu a senhora. Tudo bom, vovó? Cadê o rango? E aí, tudo bom? Aperta aqui a minha mão. Eles quiseram conhecer a senhora, principalmente a comida que você faz. Ele falou que você cozinha muito bem. Posso cargar a galinha? Por favor, a gente improvisa, né? Não precisa de uma galinha. Ali tem maçã e banana da pavazinha. Um doce para nós. Galinha. Agora a gente vai ter que arrumar uma galinha para ela. Onde é que a gente vai achar uma galinha, vovó? Aqui não tem nada na região. Não tem nem mercado perto. Tem. Tem alguma ideia do que a gente pode fazer para te ajudar a fazer a comida? Porque eu estou com fome, pelo amor de Deus. Eu vim de longe, sabe? Porque ele falou que a comida é boa. Então vamos fazer alguma coisinha para nós comer? Vamos. Aqui, ó. O que eu achei aqui, ó. Eu achei um negócio aqui, vovó. O que é isso aqui? Lê, lê. Qual é o nome, vovó? O Alice. O Alice. O Alice. A gente dá para ir de jantar o Alice. O Alice. Sinto isso. O Alice. É, exatamente isso. Pode jogar, velho. Ah, senhora. Tadinho. Desculpa. Vou esperar aqui. Eu sou visita. Vim de longe para poder comer com fome e não quero saber. Olha lá, olha lá. Como ela anda lá. Que porra é essa, cara? Tu fez a gente vir lá da puta que pariu? Ela conheceu tua avó que ela falou que ela faz comida boa. Falou pra caralho dela. Aí eu pensei, porra, ela é velha. Faz nela velha, faz comida boa. Isso é de fome, cara. Gente, calma. No último rolê a gente deu um beijo triplo sem querer. Eu acho que isso aqui é o menor dos problemas que a gente vai enfrentar. Fiquem tranquilos. Pelo amor de Deus. Eita, porra. A velha caiu. Que dança velha, rapaz. O vovô. Salve a velha, pelo amor de Deus. O vovô. Ela tocou o vaso. Que isso, velho? Surpreendeu, velho. O que aconteceu? O vaso tá tão tarde ainda. Como é que tu fez isso? O cu da velha é chouto. Cuida mesmo, vovô. Vem aqui, me dá a mão. Me dá a mão que eu te seguro. Vai, vamos levantar. Vamos levantar, vem. Vem, vem. Aêêê. Boa, boa, vovó. Como tu fazia comida pra nós lá, não? Achei. Desenvora com essa porra aí, pelo amor de Deus, Léo. Vou dar uma cagada ali e tu arruma a comida pra nós. Beleza, beleza. Olha aqui, não, deixa que eu falo, eu tô acostumado a falar com o idoso. Olha aqui, sua velha puta. Eu tô querendo comer, cara. Eu tô cheio de... Não, olha aqui no meu olho. Olha aqui no... Aí, Léo. Você não queria falar nada, não. Eu não queria ser cuzão, porque eu tô na casa da tua avó, mas tua avó é estranha. Então você tem que entender isso. Ela não fez porra nenhuma pra gente ali. Zé, 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 Zé. Ela tem... Oi. Ela tá olhando. Mas voltando no que eu tava falando, tua avó é estranha. Tem algum negócio na cabeça que eu não tenho certeza que não são neurônios. É, ela é meio esquisita mesmo, cara. Desculpa, eu sei que é tua avó, mas... Ó, tu ouviu a rinda? Ai, meu Deus. Gente, eu vou ser sincero. Faz uns 10 anos que eu não volto aqui nessa casa, tá bom? Minha família não gosta muito que eu venha aqui. Mas agora que tá todo mundo morto, eu só tenho ela. Então acho melhor... Sei lá. Mas a sua família morreu de quem? Oi, não sei a certo. Todo mundo vivia por aqui e sumiram. Foi morrendo um por um. Mas o importante é que eu tenho ela. Uma senhorazinha doce e amável. Rapaziada, vamos pra casa, estamos juntos. É, tá... Zé, 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 Zé... Oh, tá te chamando. É, a Coroa tá te chamando lá, Coroa tá te chamando lá. Vai lá, vai lá, vai lá, não tá te chamando. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, tá lá. Ela tá lá em cima. Tá pedindo ajuda, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Tá com medo da tua avó? Vai, vai. Vai lá. Ai, namorado, vamos embora dessa porra aqui. Vamos embora, vamos embora agora. Cadê agora? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Que carro a gente veio de Uber, porra? Ih, ele tá vindo aí. Oi! Cadê o... Eu acho melhor deixar ela lá, porque ela é uma velha e vocês são jovens e estão sedentes por alegria e diversão, então eu preferi ficar aqui com vocês. Foda-se, é velha. Fica com medo da tua avó? Não, ela só precisa do espaço dela, é uma velha fodida, né? Mas o que a gente vai fazer, então? O que tu acha que tem de bom para nós fazermos aqui hoje? Eu tenho algumas ideias. É... A primeira delas é churrasco. Churrasco já tá no fogo ali, a gente vai comer. A gente tá esperando já, é. Não tem nada aqui para nós se divertir. Meu Deus! A gente curtiu um baile. Gente. Oi. Ela tá olhando diretamente para mim. Mas namorado, dá um... Dá um toque na tua avó lá, pelo amor de Deus. Eu não tô muito confortável com isso, sério. Calma, deixa ela lá, gente. Ela só é curiosa, ela não escuta muito bem, então ela tem o sentido da visão muito bem desenvolvido. Vai lá, Buda! Eu tô sentindo que ela tá olhando na minha alma e vendo todos os meus defeitos e todos os meus desejos. O que importa agora é que o churrasco tá no fogo, tá bom? A gente tá com a nossa mídia muito bem produtiva e o Kleber vai contar uma piada muito engraçada. Contar uma piada. Conte-me. Tá, você conhece a piada da velha que foi cagar e ficou preso no vaso? É a vó dele! É a vó dele! É aquela fudida! É a vó dele! É aquela fudida mesmo! Eu tô com um pouquinho de sucre. Eu queria tanto dormir. Tem algum lugar pra dormir aqui, Léo? É, porque eu também tô com chão. Também tá dando essa mensagem. Eu vou dar uma dormida aqui. Eu acho que é uma boa ideia, então, gente. Eu acho que é uma boa ideia. A gente precisa descansar, né? A gente tá virado da cebolonha. É. Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou arrumar um quarto pra nós. Bora lá, bora. Epa! Vovó! Vovó? Vovó? Josinilda? Passa-passa aqui no cantinho que é despercebido. Passa no cantinho que é despercebido. Vem, cara. Passa pelo cantinho aqui. Passa no cantinho aqui. Passa no cantinho aqui. Passa aí, gente. Passa. Não vai no nome dela não. Tomara que ela não vire pra mim, cara. Tomara que ela não vire pra mim, cara. Tomara que ela não vire. É mais escuta, galera. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Não dá pra fechar? Por que não dá pra fechar, mano? Não dá pra fechar. Cadê outra faca mesmo? O Jô já tá meio chorinho. Vamos lá, vamos lá. A gente vai dormir. A gente tá acostumado. Calma, gente. Pai, vamos pro quarto aqui em cima, né? Ah, meu quarto é aqui. Meu, deixa eu pegar essas facas aqui. Pra que faca? Nem tem comida. Aqui, vovó. Para, Léo. Deixa ele ser chato com a... Tá aqui, vovó. Pra pegar. Por que deixa ele ser chato? Obrigado. De novo. Meu Deus. Não sei que pega a faca no almoço. Senhora, essa faca aqui vai ficar comigo. Vai lá, vai lá. É melhor. Eu vou dormir agarradinho com essa faca aqui. É boa. Ih, ela foi até a bunda. Gente, aqui é o quarto, tá bom? Eu durmo sentado, gente. Tá bom pra mim. Ah, então vocês dormem aí que eu durmo aqui. Beleza? Eu posso dormir aqui também contigo, Zezão? Não olha no olho com o olho e nem bola com bola. Pelo amor de Deus. Tá bom. Então é isso. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Vamos juntos, vamos juntos. Faz mils aí, rapaziada. Ah, meu Deus. Sai daqui. Oh, velho por cá. Oh, oh, Léo. Aqui, a tua avó aqui. A tua avó aqui, chão saco. Ai, meu Deus do céu. Oh, vovó. Que porra é essa? Aqui não é minha cama? Não, não. Não é. Zezão, acorda. É assim, é minha cama. Pode dormir, cara. É assim. Não, não. Zezé, acorda, Zezé. Aqui é minha cama. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, ele vai levar um susto. Nossa, ele vai tomar um susto, caralho. Zezão? Ô, Zé, Zé, acorda, Zé. Zé, Zé. Zezão? Zezão? Zezão, acho que... Tá correndo perigo. Zezé! Acorda, pelo amor de Deus. Acho que a gente não vai salvar o Zezão. Não, vamos deixar ele. Vovó, eu tô com fome. Eita, ela tá imitando... Ela dormiu? Ela dormiu também. Você tá dormindo em cima do... Ela dormiu em cima dele. Dormindo o pau do Zezão, cara. Vamos deixar ele aí. Léo, 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 Léo. Vamos deixar ele aí. É que se foda. É, vamos dormir em outro lugar. É. Ô, Léo, que porra é sua? É muito esquisita, cara. Do nada, eu acordei, ela tava cagando, eu abri o olho e tava na minha cara. Eu acho que ela só é meio caduca mesmo. Eu não sei se ela quer algum mal de alguém, sabe? Sei lá, ela é meio estranha, cara. Toda hora que eu olho pra ela, eu me arrepio, parece que ela tá olhando na minha alma. É, né? Quando tu olha pra uma coisa medonha, realmente se arrepia todo, né? Mas te pergunto, vem cá. Tu não trouxe uma cebolonha contigo aí, não? Não? Qual, rapaziada? Por que eu levantei ali e do nada tinha uma colada do meu lado? Por que você ia dormir no teu pau, cara? A gente tentou te acordar. A gente tentou te acordar, cara. A gente tentou te acordar. E por que tu não deu uma madeirada na cabeça dessa velha pra tirar ela de cima de mim? Ela vai morrer, né? Ela é velha. Gente, quem foi que deixou ela pegar a faca? Ai, meu Deus, tchau. Que pariu aí? Cuida com a minha avó aí, pelo amor de Deus. Conversa com ela aí, velho. Vovô, vovô, calma, calma, calma com essa faca. Mas ela tá segurando a faca. Vovô, 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 tá tudo bem. Pulei, Zé. Cadê minha galinha? Galinha. Galinha. Cadê minha galinha? Galinha, gente. Não trouxemos galinha, vovô. Tá tudo bem, tá? Eu posso... Mas como é que eu vou fazer macumba? Não. Hã? O que ela falou? Eu não entendi direito. Tá, vai macumeira, falei. Tá, vai macumeira. Não, ela não falou macumba, ela falou catunga, alguma coisa assim, algum ritmo que ela gosta. Olha só, moça. Velha, eu sei que o pessoal todo tem medo de você e fica falando de você e que você é estranho, mas eu não penso isso de ti. Eu acho que você é uma senhorinha muito adorável e muito amável. Sobe na média. Mas por quê? Vem, capítulo, vem, capítulo. Que isso? Gente, socorro, socorro! Vovô? Olha, senhor. Por que que... Que teu amigo, ele começou a me xingar que... Mentira! Tu xingou? Tu xingou minha avó? Não! Ela só tem um feitiço. Tu xingou minha avó? Ela começou a falar as palavras. Não xingou. Eu vou te dar um cochilente na cara, hein? Ninguém xinga minha avó. Ela fez uns feitiços, umas palavras esquisitas. Eu não entendi nada. Tu tentou comer minha avó que eu sei. Não, eu nunca... Eu sabia, Zezão. Ela... Meu Deus, gente. Ninguém acredita em mim. Vamos pra missa, vamos pra missa. Que missa? Onde é que é a missa, vovó? Que missa? Ela soltou um feitiço em mim, cara. Ninguém tá acreditando em mim. Léo, o que que ela tá fazendo? Acho que ela falou que é pra missa. Eu não sei o que que ela quis dizer com isso. Missa? Que missa? Ela tá... Ela tá dançando. Vocês viram? Eita porra! Que porra foi essa? Ela sumiu. Ela começou a dançar. Ela sumiu. Ela sumiu. Você viu isso, não. Você... Gente, vamos atrás dela, gente. Eu acho que tem um portal ali. Tem um portal ali. Que porra que é essa, Léo? Pessoas mortas. Põe essa aí, rapaziada. É meu... Meu... Meu pai! É o meu pai! E aquele... Eu acho que é meu irmão, mas não sobrou muito. Mas põe no cu do meu irmão. Esse é meu pai, cara. E o... Papai, o que que já era com você, papai? Eu falei, eu falei, pavó... Eu falei, pavó é uma vagabunda. A gente avisou. Não, não, não. Eu tenho certeza que não foi ela. Ela é só uma senhora indefesa, gente. Como assim? Ela conseguiria fazer aquilo? Cara, olha esse lugar aqui. Não, não. Não, não. É uma cita, gente. Tem alguma coisa errada. Eu não... Eu não acredito nisso, não. Meu Deus, vamos seguir ela. Acho que ela não deve ficar bem, meu Deus do céu. Ela foi lá pra aquela casa ali que eu vi. Nossa, que lugar estranho, cara. Que porra cara ali? Que que é aquilo? Que porra cara ali? Eu não faço ideia, gente, mas tá me olhando. Meu Deus, coisa horrível. Vamos. Que isso? Porra é essa? Que lugar é... Isso aqui não faz sentido. Tá, bota ali no esquema ali, ó. Tô vendo ali, ó. Coroa sai correndo. Coroa sai correndo. Vamos matar essa vagabunda aí. Bora. Vamos matar essa vagabunda. Esse lugar é perigoso. Tem fumaça verde os caralhos. Eu não... Que porra é essa? Ai, que horrível. Mas que que é isso? Cuidado com essa fumaça verde. Tem fumaça verde. Gente, tem um negócio esquisito aqui. Tem um negócio esquisito aqui, gente. Caralho, mulher feia pra caralho, mano. Horrível. Ainda bem que ela morreu. Léo? O que foi? É minha mãe, porra. É minha mãe, caralho. É a mãe dele. Ah, agora eu sei quem puxou ela. Léo, tua mãe tá morta. É minha mãe, cara. Galera. Eu sei que... Gozou da minha mãe morta, cara. Vamos matar essa velha vagabunda aí, pelo amor de Deus. Ele gozou da minha mãe morta, cara. Você vai ter vingança. Ai, mano. Essa vagabunda matou minha mãe. Cadê essa velha? Cadê essa velha? Cadê essa velha? O que é isso? Porra. Tem um portal aqui. Vai, quem vai primeiro? Quem vai primeiro nessa porra aí? Quem vai... Zero e um, rapaziada. Zero e um, rapaziada. Vem, vem, vem. Zero e um nessa porra aí pra ver quem vai entrar. Zero e um. Ih, todo mundo botou um. E aí, eu botei zero e eu botei um? Hã? Hã? Zero e um. Vai, rapaziada. Filha da puta, né? Zero e um. Vai, tu. Opa! Eu caguei! Vai. Vai primeiro. Vai lá, vai lá. Vai, bora. Vai lá, gordão, cara de saco. Você é o maior filho da puta, né? Vai, logo naquela porra ali. Cala a boca. Tá bom. Vai, vai. Se desintegrar é até melhor, né? Menos gordura no mundo, seus pão. E aí, vai primeiro. Morre primeiro. Bora. É o bagulho já tá doido, hein? Tamo junto. Meu Deus. Que porra é essa? Olha esse cachepelho. Meu Deus. Falei pra gente não entrar aqui. Não sei nem pra que tu quis entrar aqui. Vovó? Ó quem tá ali. A velha filha da puta. Pega essa vagabuna. Pega essa velha. Pega essa vagabuna. Pega essa vagabuna. Pega essa vagabuna. Tchau. Pega essa vagabuna. Tchau. Legenda Adriana Zanotto